O Senado Federal, com 40 votos a 19, ele não aprovou a proposta de emenda à Constituição que cria a instituição fiscal independente, que é muito importante para o Brasil. Todo o parlamento do mundo desenvolvido já tem essa instituição, que funciona exatamente nessas horas em que a questão fiscal tem que ser colocada acima de todos os interesses. Então, derrubado o substitutivo, nós vamos ter que votar a proposta original. Mas isso é do processo legislativo. O ministro conversou sobre isso? Quem? O ministro conversou, defendeu a proposta. O que houve, na verdade, foi uma insubordinação no plenário, 19 votos e um coro baixo para aprovar a proposta de emenda à Constituição. Mas não havia divergência, não. Pelo contrário, é uma grande convergência. O que houve, na verdade, foi uma insubordinação no plenário, 19 votos e um coro baixo para a proposta de emenda à Constituição.